Eu convido o seu Rogério Marinho, representante do supermercado Araújo, para fazer a entrega da categoria iniciante. E chamo, em terceiro lugar, Gérgios Mardelli Cogo. E em primeiro e segundo lugar, Jairne Oliveira Lima. E agora, o seu Rogério vai fazer a entrega da moto que o Ara Super nos patrocinou para a categoria iniciante. Para ela, Jairne. E cadê a salva de palmas? Jairne ganhou uma moto. Muito obrigada, senhor Rogério. É uma moto zero quilômetro que está em jogo. É final de campeonato. Já pegou da cena, Caldiel. Foi para cima do segundo tambor. Colocada do segundo tambor, foi para o segundo terceiro e último tambor. Em busca do menor tempo. Olha agora. Tem para deixar o tempo sem penalidade. O tempo chegando. 18,631. Acabou. Fechou a categoria iniciante. Fechou a categoria iniciante.